E hoje, o assunto é dicas, né? Se você tiver alguma dica, pode perguntar aí, fica à vontade. Enquanto isso, vamos tocar alguma coisa. Vou tocar a sarabanda da terceira suíte de bar. Cláudio Sol, olá! Amém! Brotas! Daniel, ô Daniel! Ao gosto. Então hoje é dica, o assunto é dicas. Já deixa o seu like pra nos ajudar, compartilha esse vídeo. Se tiver alguma... É, hoje você que vai dar a ideia, você que vai perguntar se você tiver dúvida de alguma coisa. Ô, Wagner, bom dia! Ó, Daniel, bom dia! Tô com dúvida. Qual que é a sua dúvida? Na terceira suíte, o prelúdio. Ah, tô com ela aqui. Cláudio Sol, o método? Que método? Eu vou tocar antes, depois a gente... Ó, essa parte do Capotácio, Daniel Augusto. Valdemir, ô Valdemir! Bom dia, resto tenido! Ó, vou tocar... O... A sarabanda, depois a gente segue... Com a dúvida... Do Daniel Augusto, ok? Richard Cruz, boa tarde! Vale mais a pena comprar num selo Eagle ou juntar mais um pouco e comprar um de Luthier? Você conseguir comprar o de Luthier é bom. Mas o Eagle também é bom, não é ruim, né? Daniel, você tava sofrendo com ela. Alessandro Oliveiro, Alessandro! Já deixa o seu like, pessoal, compartilha esse vídeo. Ô, 29 pessoas já na live aí. Ó, vamos de sarabanda... Ou sarabande, né? Da terceira suíte de bar, ok? Tem bastante corda dupla, vamos lá. Ó, o Alessandro aí já tá oferecendo o dele. Compre o meu. Alisson, selo o Rolim. Melhor, é bom? Eu prefiro ainda o Eagle. Não tô fazendo propaganda da Eagle, hein, pessoal. Também não tô querendo tirar os clientes da Rolim. É porque eu já tive o Rolim e eu prefiro o Eagle, tá? Yuri, quero aprender, mas não tenho condições pra comprar um Eagle. Por exemplo, o Mavis... É, o Mavis eu acho bom. Então, se você estiver bem ajustado, ótimo. O Alisson, você trocou esse cavalete recentemente? Sim. Parece mais claro em relação a... Exatamente. Troquei recentemente esse cavalete. Inclusive, tem um vídeo dessa troca de cavalete. Pra começar, vale comprar um usado ou juntar um novo? Se você conseguir comprar um usado, que geralmente já tá ajustado, é melhor, viu? É bem melhor do que eu comprar um novo. Se você comprou um novo de loja, você precisa ajustar. Ainda mais se você compra pela internet, você não sabe como vai vir o instrumento. Então, você precisa de ajustar muito mais. O Alisson já ouviu falar do Célulo de Francescini? Sim. Inclusive, são bons os Célulos dele. Francescini. Muito bons. Vinicius. Abraço, Vinicius. Repassa a aula que o Yomar te passou. Eu não entendi muito bem. A aula, então... Ele falou sobre sonoridade, né? Pra você girar a corda na hora de executar. Geralmente a gente quer forçar e acaba perdendo o som e fica um som sujo. E sempre vibrar a corda, tá bom? Dúvida na lição do 48 do método do Otzau. Execução. Agora eu tô sem o método aqui. Eu não vou lembrar. Vamos de música. Oi Douglas Miran, tudo bem? Graças a Deus. Pra gente iniciar a live, vamos de música. Deixa o seu like. E depois vamos tirar um pouco essas dúvidas aí. Temos meia hora pela frente. Pra trabalhar um pouco disso, tá? Então, vamos lá. Davi e Oliver. Olha aí pessoal. Alessandro Oliver tá oferecendo o cello dele aí. Tem cello de 4 mil, 8 mil. Olha o telefone dele aí. Vamos lá. Tchau. 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 um vídeo, se você clicar em playlist de aulas dicas, falando sobre isso, como tirar um somzão, aí eu explico passo a passo como você executar no arco pra tirar um som, tá? Vamos agora a dúvida do Daniel Augusto, que ele falou sobre a terceira suite de barra na parte do capotácito, né? Tem um... Capotácito, né? Depois eu dou a dica aí do Leandro, que falou sobre o prelúdio da primeira suite Então vamos essa parte, vou tocar um pouquinho antes aqui A partir daqui eu uso o capotácito Vamos tocar dois compassos antes, ó Que é o Sol, Si, Fá Trito, né? Aí Dó e Mi A partir daqui eu venho o capotácito no Ré Aí fica Dó, Ré Né? Dó E Si Pois lá Pois eu venho, arrasto aqui o polegar Pra corda Dó Pra nota Dó Depois vou pro Si Então começa no capotácito a partir do Ré aqui, ó Ah, aqui eu sigo normal Então essa parte do capotácito é um pouquinho chato, né? E eu costumo estudar separado Pra afinar bem, ó Tá vendo? Essa segunda É, acho que a conexão tá um pouco ruim, né, pessoal? A qualidade tá baixa Vamos ver se melhora Espero que melhore aí Então eu estudo aqui primeiro Essas cordas duplas Ah, o final também Mas deu pra pegar isso aqui? Afinar bem aqui, ó Tá bom? Aí tem o final Tem as cordas duplas também, né? Aqui tem o Fá Com Sol Ré e Si Então você executa As duas primeiras Que é o Fá com Sol É dissonante, né? Fá, Fá, Sol Tá vendo? Essas duas primeiras Depois o Ré com Si Aí depois você quebra rápido o acorde Depois é a mesma coisa Que é o Mi bemol O Sol Depois Sol e Lá Você pode treinar com cordas separadas, né? As duas de baixo Depois as duas de cima Depois colocar Próximo acorde é o Ré Com Sol Depois faz Si Aí seguindo Dó Sol, Sol, Mi E Dó Como agora tem três notas Você pega as duas de baixo Depois as duas de cima Aqui você tem que ir pra minha posição Vou executar o Mi E o Si bemol aqui Depois Aqui tem duas opções Ou você faz aqui Mudando ou Fazendo essa mudança aqui de posição Mantenha o Si E é Depois as duas juntas Deu pra entender mais ou menos aí? Agora vamos ao prelúdio Perguntar aí do prelúdio, né? Eu não vou conseguir responder tudo Já vi que estão muitas perguntas Obrigado aí Por mandar as perguntas Né? Como praticar o trinado? Trinado Pode fazer lento E ir dedo por dedo Faz uma nota longa Tem que ser bem articulado os dedos E relaxado, tá? Ô, que bom Daniel Que entendeu Valeu Depois você dá uma olhada de novo Que eu acho que Pra revisar, né? Deixa seu like aí, pessoal Que eu compartilho esse vídeo Talvez a qualidade Acho que a conexão Não está muito boa Né? Mas Se o áudio estiver bom Acho que vai dar pra entender, né? Então trinado, ó Você pode começar com quatro tempos Dois Três Cochei aqui, né? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Você pode fazer a tezina Ó, o Renan Tá falando que o áudio Está perfeito Obrigado O esterina Não sei se dá pra escutar aqui A batida do dedo Tá vendo? Quando eu bato o dedo Aí eu relaxo Não posso bater e segurar Duro Tem que relaxar, tá? Depois Quatro Né? Depois Seis 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 Já A partir daí A gente já começa a escutar o trinado Depois Oito Tá vendo? Aí já tem o trinado E sempre relaxado Se você ficar Dura a mão Vai travar Ok? Depois você pratica com o segundo Do terceiro dedo Primeiro sempre Lento Relaxado Quando o Cricô Fez a articulação Relaxa O dedinho é um pouco mais complicado Ok? Então Sempre articular E deixar relaxado Tem um professor meu Que deu uma dica legal Ó Faz isso aqui Pra relaxar os dedos Tem que ter Esse tato aqui Pra você relaxar Na hora de tocar Entendeu? Olá Boa Sou a Rebeca Aqui na Alemanha Ô Rebeca Que legal Alemanha Muito bom Rebeca Machado Legal Sou iniciante De violoncelo Acompanho Seu canal Muito obrigado Rebeca Em breve Teremos um curso Pra iniciante Que também vai ajudar Pessoas que também já tocam O curso vai trabalhar Da primeira até a quarta posição Meia posição Exercício de arco Posição estendida Escalas E ainda três músicas Pra tocar Posicionamento Como segurar o arco Como fica a mão esquerda Como fica a posição do violoncelo Em breve teremos um curso Acho que daqui uma ou duas semanas Vamos lançar esse curso Vai ser pago Porém um valor Bem acessível Né São um curso de três meses Ou doze aulas E eu vou divulgar aqui no YouTube Tá bom Rebeca Se talvez te interessar Acho que vai ser uma boa oportunidade Pra quem quer Esse curso vai ser online Né Vai ser Os vídeos vão estar disponíveis lá Eu vou soltar uma vez por semana São doze aulas Né E aí É bem explicado Entendeu Eu tô procurando fazer bem explicado Passo a passo Lento Eu acredito que vai ajudar Muitas pessoas Principalmente as pessoas Que não tem professor Ou tá começando Às vezes não tem dinheiro Pra pagar uma aula particular Porque esse começo É muito importante Quem tá iniciando É muito importante Ter uma boa base Porque é o que vai determinar O seu futuro Se você começar Com uma base ruim Todo torto Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil depois Você tirar esses vícios Então é muito importante Ter essa boa base Eu acredito que vai servir De orientação Pra muita gente Em breve Vamos estar lançando aí Se Deus quiser Ok As aulas são 100% práticas Mas eu vou também Deixar algum material Também em PDF Pra pessoa acompanhar Também os exercícios Na partitura Ok Mas a ideia É ser 100% prática Para a pessoa olhar o vídeo Tentar fazer Na hora Estudar junto Que eu acredito Que vai ter um bom resultado Ok Então você viu Essa aí pessoal do treinado Então tem que relaxar a mão Se tiver tensão Vai travar a sua mão Né Quanto mais relaxado eu for Mais rápido eu vou conseguir tocar Né Se eu ficar duro Aqui Vixe Já não consigo tocar Porque trava a mão Entendeu Então sempre relaxar Ronald Xavier Fortaleza Manda um salão Grande salve Aí pra Fortaleza Ceará né Que legal Pessoal deixe seu like Muito obrigado Quero agradecer a vocês Que completamos 5 mil inscritos Que legal Completamos 5 mil inscritos Em breve Mais novidades pra vocês Como eu não tô Tendo muito tempo Pra gravar os vídeos Mas eu tô promovendo Essas lives Justamente pra tirar dúvidas Bater um papo Porque eu acho Que é bem esclarecedor Também na hora Porque a sua dúvida Pode ser a dúvida De outra pessoa Né Alguma dica Alguma dica sobre agilidade Dos dedos Ou gledição Do arte Eu acabei de falar Você pode fazer Para um trinado Pode fazer até um estudo Estudo de trinado Mesmo Ó Você mantém o primeiro dedo E vai descer no segundo Ok Sem particulando E relaxando E a nota tem que sair nítida Porque não adianta Ficar falhando Não Aí você faz isso com cada dedo Depois do segundo Para o terceiro Depois do terceiro Para o quarto Depois você pode mesclar Primeiro para o quarto Ou primeiro para o terceiro Segundo para o quarto Ok Sempre relaxado Lento E assim vai acelerando Ok Isso é Estuda com o metrônomo É muito importante Aí você vai conseguir Ter mais agilidade Nos dedos Nas articulações Né Vamos ver se tem mais pergunta Ó Bem eu Como você disse em um vídeo Somos igual Até primeiramente aquecer Não sair já tocando É isso mesmo pessoal Nas últimas lives Acho que a última live Que eu fiz Até a qualidade não ficou muito boa Mas acho que dá para entender legal Que é como você estudar Qual é o processo de estudar Que é muito importante Né Sim Fica à vontade Se eu estou ao vivo Aqui Não é tudo Ah tá Só vou pegar Tá Gladição Entendi Grato vou estudar É isso aí Você tem alguma escola física Ah não Renan Não tenho Jonathan Soares Eu sou canhoto Mas não inverti as cordas Só que tem gente que cuidar É bem difícil mesmo Essa Tocar canhoto Em orquestra Já vai ser praticamente impossível Você tocar Né Porque o arco Todo mundo tem que dar igual O arco já vai ficar invertido Né Em orquestra Aí vai ser Muito difícil O ideal seria Sem inverter as cordas Também Tem um Chris Que ele é da É de Recife Se eu não me engano Que também ele toca canhoto Né É um pouco difícil Mas é possível Alessandro Valeu Continua assim Que chega a mil Opa A dez mil Bom Alguma previsão Alguma previsão das doze aulas online Em breve Eu acho que daqui Quinze dias Eu consigo finalizar Né Tô revisando Todas as aulas Comecei ontem Revisar Já tá prontas Só que eu preciso revisar Ver se tá tudo ok E colocar também As partituras Daria pra mim já publicar Mas eu quero fazer Certinho Melhor Colocar as partituras Pra quem quiser seguir a partitura Dá pra seguir Pra praticar os exercícios Entendeu Mas as aulas são práticas Basicamente são práticas Eu ensino Práticas Ok Deixe seu like Pra nos ajudar Compartilha esse vídeo Ó o Cássio Como tirar Aquele som arranhado Do violoncelo Você quer dizer A Rebeca Você quer dizer Eliminar o som arranhado Ó Quando a gente faz O som arranhado Tem duas possibilidades Ou a gente tá forçando muito o ar Mas a maior parte do tempo O arco começa a escorregar E vem próximo ao cavalete Aí fica arranhado Né Né Então você precisa vir um pouquinho Mais pra cá Subir mais o arco Não precisa também vir muito Perto do espelho Mas Mas num Mais num Mas tem que estar Em uma posição Que isso é bem Né Outra coisa Você talvez Não percorra Esteja usando muito pouco o arco Aí acontece isso Então você precisa usar Um pouquinho mais de arco Mais de velocidade Ó Né Se você usa A velocidade no arco Usa a posição certa Ainda tá acontecendo isso Pode ser porque tá Pode ser que você esteja Fazendo muita pressão Então diminui um pouco a pressão E corre mais o arco Então tem essas três possibilidades Ou você tá perto do cavalete Né Ou tá fazendo Usando muito pouco arco Ou fazendo muita pressão Então Tenta equilibrar isso Com pressão certa Velocidade certa O ângulo certo Tem a questão das crinas também Se esse problema Ainda continuar Talvez pode ser Ajuste do instrumento Pode ser Ok Ou às vezes Também se eu não aperto Suficiente a nota aqui Aí falha Né Fica um som estranho Acontece muitas vezes Quando eu vou mudar de corda Eu acabo relando na outra Aí acaba dando um chiado Ok Espero ter ajudado De alguma forma aí Rebeca Não vou conseguir responder Todo Mas na medida do possível Vamos responder Eric Gabriel Fala um pouco Sobre cavalete belga Então Vamos falar já Um pouco do francês também Tem esses dois modelos aí Francês Ah Qual que eu uso Francês ou belga O modelo belga Ele abre um pouco mais o som Pelo menos Eu já usei os dois tipos Eu estou usando atualmente o belga É bom para Se o seu vão ser Um pouco fechado Ou ter um som Mais revelado Se quiser abrir um pouco mais de som Eu indico o belga Que ele vai dar uma abertura Mais no som Vai propagar mais o som Agora se o seu vão ser Já é um som Estridente Muito brilhante O cavalete Francês Ele já dá mais uma Veludada no som Né Já dá uma equilibrada Né Então Essas são as dicas básicas aí Des cavalete Eu estou usando o belga Que eu gosto De um som mais Mais brilhante mesmo Né É gosto pessoal E aí ele acaba Tendo essa possibilidade Permite ter essa possibilidade Ele soa um pouco mais E deixa um pouco Um som mais brilhante Eu gosto disso Né E o beloncelo Como tem a qualidade boa Então aí não fica Aquele som Sabe É Não incômodo Aquele som que incomoda Né Que fica muito estrinente Não Ele acaba soando brilhante Mas ao mesmo tempo Pela qualidade do beloncelo Ele acaba mudando isso Ok Deixa seu like Não esqueça Deixa seu like Quando eu devo trocar as cordas Na TAM Então as cordas Você pode trocar Uma vez por ano Claro que depende muito do uso Profissionais por exemplo O ideal Eu no caso Utilizo todo dia O ideal é trocar Cada três meses Seis meses Mas infelizmente Não tem como A corda está muito cara Estou usando por exemplo Lárcio Solis O jogo basicamente Está em torno de Mil e quinhentos reais Então não é todo Todo mês que a gente tem Esse cacife aí Esse dinheiro Para estar investindo Mas seria o ideal Trocar cada três meses Ou seis meses Eu costumo trocar Uma vez por ano Ou às vezes por exemplo Vamos supor que a corda lá Perde a qualidade rápida Aí eu troco só a lá Né Ok Então depende muito Essa troca de corda Depende muito do seu uso Né Conforme você usa bastante A corda vai gastar Ela vai começar Quando fica muito velha Ela começa a perder a afinação Você não consegue afinar direito Aí você toca A corda solta A quinta E mesmo assim Não consegue afinar Está estranho É porque a corda já está velha Tá bom Vamos ver mais aí Não vou conseguir responder todos Mas na medida possível Respondendo Israel Antunes CCB Manda um salve aí Buíque Pernambuco Grande salve aí Um grande abraço Deus abençoe aí Pernambuco Israel Um grande abraço Ele faz com que perca o brilho As cordas Eu acho feio Fica diferente Só você tocando com água Para o outro lado Ah entendi Ô Jonathan Entendi Legal O pessoal já está no bate-papo Aí Muito bom Cleito Cleito Olá Olá Sou aluno do Elton Araújo Guanaz Ô Cleito Tudo bem Comprei umas cordas novas Iaga Superior de tungstênio Sol e dó E recomendo Eu tirei a espirocol tungstênio Pois ela gerava um som magro Mas a espirocol tungstênio Pelo menos Que eu uso na corda sol e dó Que depende também do violoncelo Soa muito bem Ela tem uma potência legal Eu sou bem Reconectando Deu uma caída aqui na internet Qual tipo de breu comprar Muda muito a sonoridade Sim, muda Eu uso atualmente o breu Bernadel Que ele não suja muito E é um som bem doce Mas tem um que eu gostei também Que é o Andrea Solista É um pouco caro Mas é muito bom Ele pega bem assim Muito bom Tem muitas infinidades Esse breu aí Hoje tem muito breu Reconectando A internet Mas já vamos terminar Porque daqui a pouco Eu vou dar aula aqui Estou num conservatório Perguntaram se eu tenho Aula física Ou não Dou aulas sim Dou aulas particulares E aqui eu dou aulas no conservatório É uma aula física Aqui em Capão Redondo Tapcirica Mas eu não tenho A minha escola Por exemplo Dou aulas só particulares Pena que não tem muitos vídeos De execuções Da lição do Lutzauer Ou Cláudio de Sol Qual é o seu nome? Eu tenho um projeto De trabalhar Algumas lições Principais lições Que são muito utilizadas Que eu ainda não tive tempo De organizar isso Mas tenho a ideia De fazer vídeos Ensinando Do Lutzauer Tanto o método Como o Centro e três de estudos Também Que é muito Muita gente está estudando Eu acho muito interessante Ô Rebeca Que bom que ajuda bastante Danilo Júnior Bom dia Boas Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Uma dúvida Qual o melhor método Para se estudar Troca de posição? Ficamos tocando escala Ou tem um método É importante estudar escalas Mas tem um método Muito bom Que se chama Sevisic Opus 8 Se não me engano Que é a mudança de posição Ele trabalha a mudança Ele começa bem lento Ele vai com calma Muito bom de mudança Ele trabalha até a sétima posição Muito bom Em todas as cordas Procura aí Sevisic De mudança de posição Ou então Se você quiser me mandar um e-mail Às vezes eu demoro Porque o pessoal Para responder e-mail Mas na medida possível Eu respondo Eu tenho em PDF Meu e-mail é Boaz Música Boaz com Z Boaz Música Robotmail.com Boaz Música Robotmail.com Acho que na descrição Do vídeo Tem meu e-mail Envie um e-mail Para mim E fala Você pode enviar o método O Sevisic De mudança de posição Aí eu envio para você Posso demorar um pouco Mas eu envio Cássio Quando eu tenho que trocar o cavalete Dúvida de muita gente Quando eu tenho que trocar o cavalete A média é 5 anos 5 anos 6 anos Ou se você ver Que ele está empenando Tem aqui Ele está retinho Mas às vezes Ele começa a entortar Você tem que ir corrigindo Principalmente quando é novo O meu ainda está um pouquinho Para cá Está vendo É porque ele é novo E aí eu ainda tenho que Depois eu tenho que soltar Um pouquinho as cordas E puxar ele um pouquinho Mais para cá Para ele sempre ficar reto Se você não fizer isso No começo Ele começa a entortar Entorta Aí chega uma hora Que ele vai querer quebrar Aí você precisa trocar Quando entortar a madeira Já era Aí ele precisa trocar Ok? Mas a média é 5 anos Por aí Para trocar de cavalete O Eric Cancioso pelas videoaulas Vou falar um pouquinho Sobre essas videoaulas São 3 meses de curso Ou 12 aulas As aulas vão Eu pretendo ser disponível Colocar à disposição A cada uma aula por semana Senão Se eu colocar as doses E aulas lá A pessoa já vai querer pular Para a aula de música Bom Então passo a passo Para seguir um roteiro Né? Vai ser pago o curso Porém Vou colocar um valor Bem acessível Né? E as aulas O que vai incluir as aulas? Posicionamento Como segurar o arco Posição de mão esquerda Como fica o veoncelo Qual a altura do espigão Ok? Ensino algumas escalas Ensino alguns exercícios de arco Inicio o exercício de ligadura Já Mesmo se você é iniciante Você vai começar a iniciar O exercício de ligadura Coordenar A mão direita Com a mão esquerda Exercícios bem simples Para você praticar Também tem Que vai ser importante Tanto para quem está iniciando E para quem já toca As posições Da primeira Até a quarta posição Eu vou ensinar passo a passo As notas Tanto nota Como sustenido Ou bemol Posição com extensão Posição estendida E também meia posição Eu acredito Que vai ser um manual Para muita gente Vai ser vídeo Ah! Às vezes você está com dúvida Na segunda posição Você vai na aula Na segunda posição Opa! Aqui! Que nota que eu faço essa? Com extensão Etc Entendeu? Então vai ser E também tem três músicas Que vamos aprender nesse curso Música simples Básicas Mas vai ajudar você A proibir de Tocando um repertório Ok? Então em três meses Imagina A pessoa iniciar em três meses O curso já vai estar tocando Três músicas Mesmo que seja simples Então é uma novidade Claro que se a pessoa Fizer passo a passo Ela consegue Se não fizer Não tem como Eu vou fazer as recomendações Estudar todos os dias Pelo menos uma hora por dia Estudar cada aula Se você ficar atento Sempre revisar as aulas Você vai conseguir executar Bem E até às vezes Posicionar a câmera Mais perto da mão Para você entender Como fica a mão Como fica aqui o polegar Por exemplo Na quarta posição Como fica o polegar Como fica a posição Eu acredito que vai ser útil Tanto para quem é iniciante Ou para quem já é iniciado Já toca Mas tem dúvida De algumas posições Então eu acho que vai ser importante Para muita gente E aí eu vou precisar de vocês Para que compartilhem O máximo Esse curso Atualmente Eu estou trabalhando mais com aulas Dando aulas mesmo Eu toco em orquestras Tocava na orquestra Do Teatro São Pedro No ano passado Até uns cortes de verba Vários orquestras Fui mandando embora E aí Por isso que eu estou me dedicando mais A essas aulas online Mais o canal Para ajudar muitas pessoas E estou trabalhando com isso Por isso que vai ter um custo Esse curso O custo Para você ter uma ideia Atualmente Minha aula particular Na minha casa Eu cobro em torno de 80 a 100 reais 80 reais Na minha casa Mas para ir de casa Às vezes vou na casa da pessoa Acaba às vezes ficando 150 reais por aula Então Para muita gente É um pouco caro 150 reais por aula Uma hora de aula Fica um pouco caro Imagine 12 aulas Se fosse 100 reais a aula 12 aulas Já dariam 1.200 reais Então É um pouco caro Em relação a qualidade Não é caro Mas Muitas pessoas Não tem condições Quando eu comecei também Eu não tinha condições De pagar a aula Mas me destoprava Na época eu toquei até na rua Para ganhar dinheiro Para pagar a aula Enfim Qualquer hora Eu vou ter a oportunidade De contar para vocês Como foi essa experiência Então Mas esse curso Eu pretendo Não deixar mais Do que 400 reais Imagine 12 aulas Você vai ter 12 aulas Acesso a 12 aulas Para você acessar A hora que você quiser O ano que você quiser Por apenas Em menos de 400 reais Eu acho que Então é um valor Assim Bem acessível E ainda você vai Poder parcelar Pela plataforma Que eu to pesquisando Você vai poder parcelar Em até umas 10 vezes Então vai ficar bem acessível Para todo mundo Espero que Dê certo Para todo mundo Mas eu vou continuar Com as dicas No YouTube Não é porque eu estou fazendo Curso eu vou parar Não Vou continuar com dicas Aulas Vamos continuar Vamos continuar Esse trabalho no YouTube Que vai alcançar Muitas pessoas Tá bom pessoal Vamos terminar Essa live Deixa seu like Se der hoje Ainda faço mais Alguma live Tirando dúvidas Como o assunto Foi dúvidas Tá bom Muitas dúvidas Grande abraço Para todos E vamos encerrar Com música Tem uma aula Que eu estou ensinando Espicato Procura aí Na playlist Aulas Dicas Técnicas Você vai ver A aula de espicato Que eu dei Tá bom Jairo Já ouviu falar Do breu Stone Mix Para selo Contrabaixo É um breu verde Ainda não Estou em dúvida Se comprou ou não Quero experimentar Também isso aí Ah o que eu acho Do método All four strings É bom o método Ele começa bem simples Lá Cora solta É bom Não é ruim esse método É muito bom Davi Lopes Bom dia boa Se você recomenda O método Suzuki Estou utilizando ele E gostando Sim Suzuki é muito bom Ainda mais Se você estudar Com alguém Que fez O curso Suzuki É muito bom É bem eficiente Ele trabalha Golpes de arco Muito arco Mão esquerda Recomendo Se você curte Esse método Está gostando Continue Que é um caminho Bom Às vezes tem vários Caminhos que você vai Chegar no lugar Então é muito bom Esse método Recomendo sim Suzuki Eu não descarto Suzuki Ok Método Nelson Gama é bom Então é um método É um método eficiente É simples Mas é bom Não é ruim O método Ele faz um catado Ele pega um pouquinho Pelo menos Eu não sei se é isso Se o Nelson estiver aí Eu não sei se é isso Mas pelo que eu percebi Quando eu olhei Alguns métodos Ele pegou um pouquinho Do Otzauer Escala Ele fez um resumão Do Otzauer Na minha opinião Posso estar enganado Mas é a ideia Que eu tive Quando eu vi Eu não cheguei a ver Todos os métodos dele Mas alguns que eu vi Ele faz um resumo Tipo escala com Terça Coisa que tem Coisa que tem Do Otzauer Mas lá Lá pra frente Entendeu Então ele faz um resumo Ele pega mais esses De técnica Do Otzauer E aplica Porque o Do Otzauer Tem os duetos Já o Nelson Gama Acho que já não tem Os duetos no começo Não sei mais pra frente Mas não É um método bom Inclusive Tem o Rodrigo Pessoa Que está no Texa Ensina Entra no canal dele Não está na descrição Mas o canal dele É muito bom Recomendo O Rodrigo Pessoa O método dele Que ele está dando aula Do Nelson Gama Desse método É um professor muito bom Um cara sério Uma pessoa séria Que ensina muito bem Que é formado No curso Suzuki Tem formação É um cara legal Pra procurar também Se você For pelo Suzuki Ou Nelson Gama Também é muito bom Estamos aqui pra se unir E ajudar um outro Num go Ficar concorrendo Mas o que é bom A gente tem que reconhecer Então anota aí Pessoal Fernando Pessoa Tem um canal muito bom Chamado Cello Coach Brasil Cello Coach Brasil Muito bom Excelente Especialmente A primeira aula dele Que fala sobre posicionamento É fantástico Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Não vou conseguir responder Não vou conseguir responder A todos Só perguntou De onde Eu sou de Eu moro em São Paulo Na grande São Paulo Francisco Morato Mas sempre estou na região De São Paulo Tocando aqui Ali Dando aula Agora por exemplo Estou aqui em Tapicirica Da Serra Queria tocar na rua Mas pra isso Precisa saber tocar Se precisar Não Aprende Qualquer dia Eu conto a história De tocar na rua Mas eu fui com Quatro músicos No repertório Fui com um ex-aluno meu Dois cellos Só tínhamos Quatro músicos No repertório Prelúdio Ok E acho que eu sei Vou te amar Coisa simples Começamos assim Aí você vai Progadinho Progadinho Ampliando o repertório Muitas perguntas Não vão conseguir Responder todo Então vamos lá Leandro Pra encerrar A San San Meu Deus amém Sobre vocês Até a próxima live Ou próxima oportunidade Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Seu like é muito importante Ok Então vamos lá Então O San San Pra gente terminar Essa live Vou ter que almoçar E voltar a dar aula Daqui a pouco Tem a lua Tá E voltar a dar aula E voltar a dar aula Amém. 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 Esse foi o Sans Sans aí, preciso estudar viu pessoal, algumas notas não ficaram muito no lugar aí né, mas é isso que é legal né, você precisa sempre estar estudando, não é porque você aprendeu uma peça, ah já era, não, sempre tem que estar estudando cada vez melhor, melhorando a afinação, melhorando o som, melhorando o vibrato, cada vez sempre tem alguma coisa para melhorar né, então essa foi a live de hoje, talvez eu faça alguma hoje ainda, se der tempo eu vou fazer, essa foi alguma live de dicas, aí tirei algumas dúvidas, tá bom, até a Rebeca da Alemanha é isso mesmo né, Rebeca Machado, grande abraço para todos vocês, olha o Walter aí, tudo bom, bom dia Walter, já mencionei vocês, grande abraço, almoço com boas ao vivo, valeu, agora eu vou almoçar tá, que eu vou dar aula, mas obrigado aí pela audiência, obrigado Rebeca Machado, muito obrigado, e deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e para quem quer aprender mais coisas, se ainda não viu, amém Rebeca, Deus abençoe, tem a playlist, entra no canal, tem a playlist de aulas, dicas, você clica lá, vai ter vários assuntos, live, dicas, enfim, se você quiser ver algum cover, ah, eu já tô com vontade de ver um cover, clica lá em playlist, cover, hinos, tem várias playlists lá, inclusive de bateria, quem não sabe, eu sou baterista, quem gosta de bateria, tem até vídeo de bateria, ver um celular tocando junto, enfim, né, e é isso aí pessoal, vamos encerrar, Deus abençoe, deixa o seu like, e até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.